Olá pessoal, tudo bem? Quem me conhece já sabe que livro, Música e Violão é Minha Paixão. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês uma canção que está na capa, na capa do livro O Body Dodge. Então quem já conhece a história, acompanha juntinho com a gente e quem ainda não conhece, vem conhecer o Body Dodge que você vai se apaixonar também. E a música é mais ou menos assim. Body Dodge é muito esperto, só não conseguia entender Qual era o lado certo da barriga da letra B Seus amigos não entenderam, foram em busca de solução E encontraram o Mestre Digo que deu a todos uma bela explicação Certo dia